Pessoal, estamos aqui dentro da TCL, TCL que tem uma gama de coisas de linha branca, TV, tem uma parte de vestíveis ali atrás agora. E eu estou especificamente aqui com o pessoal da Disruptile. E eles criaram uma solução, para quem nunca ouviu falar, vale a pena depois dar uma olhada no X-Ray da Amazon. Que é algo que faz também um pedaço do que eles fazem aqui, mas eles têm uma proposta muito bacana. A ideia deles aqui é a seguinte, é fazer toda uma parte de vídeo e entender o que está acontecendo no vídeo. Mas eu vou pedir para o Alex explicar para a gente. Alex, pode você explicar o que a Disruptile faz nas TVs TCL? Sim, a Disruptile está se atingindo com a TCL para lançar a nossa plataforma de smartphone, que é similar à Amazon X-Ray, mas a nossa plataforma está funcionando em tempo real. Então, nós não precisamos ver o conteúdo em frente, não há vídeo pré-processing, o que permite isso trabalhar em todo o conteúdo. Você pode estar assistindo no Netflix, no canal do TCL, você pode ter uma caixa de cable que está plugada em sua TV. Essa é a primeira vez que essa funcionalidade está sendo atingida no nível de operação do sistema operacional, para que os consumidores possam ter uma experiência consistente entre todos os diferentes programadores e serviços de streaming que usam. Então, eu posso streamar essa entrevista na TV e ela pode entender um pouco. Sim, se ela tiver acesso a ela, sim, absolutamente. Eu não acho que nós temos sua face no nosso database, mas se você gostar de nos adicionar, então nós podemos identificar você no futuro. E você tem um novo serviço que vai vir na roadmap para 2022, certo? Sim, a plataforma de voz. Então, nós estamos muito animados com isso, isso é uma fase 2, mas nós criamos o que nós chamamos a primeira voz assistente que pode ver. Nós estamos trabalhando com os fundadores de Siri e Viv Labs, que foi requerido por Samsung para o seu assistente Bixby. E então, com esse assistente, você pode perguntar qualquer pergunta sobre o que você está assistindo. Você pode dizer, quem é a mulher na esquerda? Quem é o cara com a cor azul? Eu quero comprar essa cor azul. Qualquer dúvida de voz que os assistentes tradicionais, como Alexa e Google Assistentes, não poderiam responder, nós podemos responder, porque nós temos essa consciência contextual de o que está acontecendo na tela. Então, você pode referir essas diferentes coisas visuais que você está olhando, como eu quero comprar essa cor, ou eu quero comprar essa cor, e isso vai realmente mudar sua atenção a essas particular entidades. Isso vai ser um grande problema, hein? Sim, sim, sim. Isso vai ser um grande problema. Ok, muito obrigado. Muito obrigado.